Bom dia! Tudo tem a sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça de que em outras horas temos obrigação de dar. Ajude, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e de receber.